A Bíblia diz, se você pegar Mateus 3, primeiro, 400 anos sem se ouvir a voz de Deus e apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia, profeta no deserto tem que ter na cidade, tem que ter no deserto, tem que ter no palácio, tem que ter na rua tem que ter na prefeitura, tem que ter no bairro, tem que ter na casa, tem que ter na praça tem que ter no presídio, tem que ter dentro da macumba aqui tem bandido, nessa cidade, tem bandido aqui em Chapadinha? não, fala pra isso, vocês estão com medo, tem bandido aqui? tem, tem bandido? tem cabra ruim aqui? tem pilantragem aqui? tem maldade aqui? tem feiticeiro aqui? tem magia nega aqui? tem macumba pelas ruas? mas eu vim dizer aqui esta noite, que tem profeta de Deus levante a sua mão e adore, só quem crê só quem crê, diga glória a Deus só quem crê, diga aleluia e olhem para cá, nem que a cidade não presta, tem que ter profeta de? de Deus, me dê só um retorninho aqui, porque eu preguei muito esses dias, minha garganta não está muito bem então deixa eu dizer uma coisa, está bom aí, observem bem a Bíblia diz que Jesus entrou em Jerusalém, cidade santa, cidade maravilhosa mas ele entrou nela e disse assim Jerusalém, Jerusalém, que mata os pró-profetas quantas vezes eu quis ajuntar, está lá em Mateus 23, 37 quantas vezes eu quis ajuntar os teus fininhos, como a galinha junta os seus? porque tem profeta, olha para cá também, tem irmão que é profeta? aí ele fica dizendo, eu vou embora desta cidade, ninguém me escuta eu vou embora desta cidade, eu prego e ninguém olha para mim tu não és chamado para ser profeta, para ter holofotes tu não és chamado para ser profeta, para ter honra tu não és chamado para ser profeta, para ser glorificado tu não és chamado para ser profeta, para ser elogiado tu não és chamado para ser profeta, para ser glorificado Tu és chamado só para abrir a boca E dizer quem é Jesus Porque tem uns profetinhas no nosso meio Que eles querem o seguinte, rapaz Tu prega demais Não é assim que eles querem? Eles querem entrar aqui, a pessoa dizendo Aquele ali, quando fala E na hora que você não dá um aplauso Ele muda de igreja Na hora que você não dá um aplauso Olha para cá, Jesus Eu estou falando de Jesus, não estou falando de qualquer profetinha Jesus pregou, 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 pregou Pregou em Jerusalém E aí ele depois diz, cidade maldita Eu quis ajuntar os céus Agora eu pergunto aqui Jesus deixou de pregar lá só porque o povo não quis ouvir? É irmão, eu vou sair dessa igreja Ninguém olha para mim Quem foi que disse que tu foi chamado para o pessoal estar olhando para ti? A Bíblia diz em Hebreus 12, 2 Olhando firmemente para o autor e consumador da nossa O pessoal tem que olhar para Jesus Outra pregou E aí irmão, tu gostou da minha palavra? Gostou do meu estudo? Ninguém está te chamando para tu ser avaliado pelos homens Paulo diz em 1 Coríntios 3 Ele diz, do 1 Coríntios 4 Ele diz, quem me avalia é o Senhor Eu sou, é profeta da palavra de Deus Pega a tua Bíblia, levante ela Levante a tua Bíblia Levante, 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 levante Sacode ela, sacode Você foi chamado, foi para pregar a palavra Palavra, palavra, palavra Fale dela no hospital Fale dela na rua Fale dela na praça Fale dela na igreja Fale dela no cabaré Fale dela no motel Enche essa cidade de palavra Profeta da palavra Fale dela na igreja